E aí Nossa que lindo hein mano E aí não vem você quer dar uma gala comigo? Claro que eu quero! Tá mesmo? Claro! Salve rapaziada Pra quem não me conhece Eu sou a Leticia E tá começando mais um vídeo E tá começando mais um vídeo no canal A menina tá periçada pra falar mais um tio Gente faz tanto tempo que a gente não grava junto Então mas antes de começar esse vídeo se inscreva no canal da Leticia Que o link vai tá aí na descrição Segue a gente no Instagram vai tá passando aqui embaixo Passando aqui embaixo Deu bastante like nesse vídeo A gente tá trazendo o próximo pra vocês A gente tava meio sumidinho que aconteceu os negócios com o Youtube A gente tava conseguindo postar vídeo Deixa bastante like que a gente vai voltar a trazer Os vídeos da hora essa semana pra você Ative o sinalzinho da notificação Ela falou ao contrário gente, se inscreva no canal E ative o sinalzinho da notificação Isso é muito bá, 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 bá Gente, como você está vendo aí no título É como a gente se conheceu A gente já gravou uma vez, mas tem umas pessoas que não lembram E o nosso diante lá Tinha uns pessoal pedindo muito pra gente gravar isso de novo E a gente vai gravar Gente, eu tô suando gente que tá muito calor É mesmo? Acabou os odorantes família Ai que horror Valdo Ela não passou desodorante hoje porque acabou Acabou desodorante, é sério? Fala a verdade pessoal assim Chega Não Não Tá fedendo mesmo gente Então família é assim Como a gente se conheceu Gente, foi assim Eu tava no meu Instagram lá de boinha Descendo e subindo Vendo as publicações Vendo fotos de outras pessoas Nem conhecia ela Aí eu tô lá de boinha Nem te conhecia Nesse dia você não tem que opinar nada Né não gente? Lógico que tem Depois é que eu decidi Aí vai vendo Aí eu tava lá no Instagram Aí eu mexia no Instagram Tá ligado? Aí nitroponte mano Mentira, vai ser nem respondendo aquele Então calma, deixa eu falar Só que aí ela dava as mensagens Eu não via Tá ligado? Porque era conforme tinha festa Era muita gente pra responder Aí eu fiz o que? Aí eu tava no meu Instagram mesmo pessoal Ela mandou uma mensagem Sabe? Vocês é creio que ela perguntou pra mim? Fala aí Lili Que tipo de que eu falo aí? No Instagram da... Vai né? Nós tem as conversas também Mas até nós achar Tá muito lá em cima A gente tem as conversas É, tá nas nossas conversas no Instagram Ah, eu vou Não, mas até achar mano Vou procurar Aquele Instagram lá Vamos ver se ela acha Pera aí Gente, olha o que ela falou pra mim Gente, ó Dia 20 de maio de 2018 Eu perguntei Se o negócio do cabelo dele branco Que ele usava o spray do cabelo Saía no banho Aí eu pensei que ele era Era da conta né? Mas eu achei que ele era É... Como que é que fala? Como que é que fala? Gay Por causa que ele Que ele falou que já queria ser Meu amigo E ficou me chamando de amiga Olha lá Aí eu passei Aí eu passei Aí eu passei meu WhatsApp Na época era esse aqui ainda Mão antigão Aí eles tinham esquecido Do de me chamar Dez horas Não, não Nossa Olha que horror Gente Olha só Olha só essas conversas cara Olha só essas conversas cara Olha eu era bem apaixonada Gente Gente Aí a gente começou lá na hora Dia 22 e a gente se viu lá Passa 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 Cadê? Aí já ó Já era lá Já era casalzinho já Você vê que da hora né mano Você vê que da hora né mano Já começamos a se ver já Olha lá Dia 23 de maio Cadê a guia? Mano Você viu que brisa mano Foi assim mano Que a gente se conheceu mano Foi muito engraçado cara Aí mano Aí começa a se ver Se vê se vê se vê Eu achei que ele era fake Eu achei que era fake Ele deu um moleque fake desse filho É ó Foi assim Aqui a gente marcou de se ver né Ele já tinha me chamado no WhatsApp Aí a gente marcou de se ver em tatuapé Aí eu fiquei Né fiquei com medo Achei que ele era fake Né Porque ele tinha Ele tinha Ele tinha muitos seguidores né Aí eu sei que ele era fake Aí quando ele passou lá na catraca Eu falei gente Meu coração disparou Real Real Aí família vai nesse dia aí Eu era mó tenso Porque eu não trabalhava Não fazia nada Tá ligado? Aí dá uma mó vergonha Tipo de sair com ele Não tem um dinheiro pra pagar Quem pagava era eu Mentira Quem pagava era eu Aí teve um dia família Pra você ver como que as coisas Eu peguei dinheiro Ele precisava com meu irmão Eu peguei R$15 Aí ver ela Nossa Aí eu Cinco do busão E cinco do vento Ia sobrar cinco pelvites Se eu fosse essa catraca Eu não ia conseguir Mas eu ia embora Tá ligado? Aí eu falei mano Deixa eu passar catraca Aí eu Aí eu falei Ah mano Eu sabia Eu vou pagar logo uma casquinha pra ela aqui Aí eu paguei logo uma casquinha Mas que isso família Sobram umas moedas Aí eu consegui pelo menos Voltar até cara cuiba Cara cuiba Dei um jeito lá Entendeu? Não é uma história doida mano Aí eu não sabia disso Aí depois Você sabia assim Eu já tinha falado Do serviço que eu paguei Ah mas você me falou agora Quando a gente tá namorando agora Aí gente Depois mano Aí a Letícia queria que a gente morasse junto Mas demorou um tempo Mentira gente Que no primeiro encontro Que a gente se viu Eu demorei até a última hora Era pra beijar ele Mentira Foi assim Mentira Foi assim que nós tava encostada assim Num negócio assim No tatuapé Aí eu tava Eu tava lá Com vergonha de te beijar Eu fiquei com vergonha Aí ele Você não vai me beijar não? Aí eu falei Não Aí eu sabia que eu ia me arrepender né Aí no final Não Ela pensou que ela ia me engolir gente Você gostou do beijo da novinha Tá comigo até hoje Aí gente Depois passou um tempinho mano Ele foi se venha Se venha Foi pros baile Aí eu ficava chorando igual a louca Aí Porque eu ia embora Trabalhava a longe Trabalhava na zona norte Daí eu trabalhava no domingo Aí mesmo Como jovem aprendiz Aí tinha que ir embora no domingo Aí depois eu comecei a ir embora de segunda E trabalhar direto da casa do Vivaldo Aí mesmo A pior que a gente andava mano Acordava cedão Eu chegava atrasada todos os dias no serviço Por causa dessa coisa feia aqui Aí depois eu comecei a ir depois da escola Pra casa dele Ô Aí eu comecei a ir depois da escola pra casa dele De sexta-feira Aí depois Já era Foi uma história maior da gente Que a gente conheceu mano Aí eu falei assim pra ele Passou né Mó tempão A gente não tinha nem feito um ano ainda A gente tinha feito Não A gente não tinha nem feito um ano ainda Aí eu fui E falei assim Vivaldo a gente vai se mudar Aí ele falou assim Como assim Como assim nem sabia Aí eu falei assim Espera só um pouquinho Ainda não resolvi nada Aí ele já tava assim A gente queria se mudar Depois ele achou que eu tinha acabado desistindo Aí ele já foi perdendo as expectativas Aí chegou um dia Aí eu falei assim Sempre Vivaldo Realmo essas coisas que a gente tá indo se mudar Eu ia se mudar pra onde? Já tinha arrugado a casa Eu tava aqui Não foi Eu voltei lá pra minha mãe Lembra? Eu tava aqui Eu tava aqui na sua casa Eu tava em algum lugar mano Depois nós voltou Fui direto pra casa Peguei as coisas e voltei de novo Voltou Você viu Aí nós se mudou pra primeira casa Já ficou lá quanto tempo? Uns 5 meses aqui mesmo? Não Mais? Não, menos eu acho Uns 6 né mano Acho que a gente ia fazer um ano aquela casa Mas a gente não foi Porque lá tinha muito rato É aquela casa não era que A gente tinha muito rato A gente tinha muito rato A gente saia Os ratos já Eles saiam Já começavam a fazer a festa Não tinha nenhuma janela Sabe? Não tinha nenhuma janela A gente dormia no colchão É a mesma fita Aí eu cheguei do tampo Não, eu tava trabalhando lá Fazendo desentrega Ali que você mandou mensagem Dizendo Se mudaram Eu falei Se mudaram pra onde doida? Aí ela falou Se mudaram pra casa é melhor Ela mandou fora dessa casa Eu falei mano Esse daí é da hora Vamos ver depois Aí mudou mano Até os nais daqui mano Resumindo Eu sempre tive a iniciativa Aí ela tava caçando as coisas né Mulher Gente igual na primeira vez Quem deu aliança pra ele foi eu E depois? Eu Mentira Lógico que foi A de noivado Lógico que foi eu Você deu a última Gente eu dei duas vezes a aliança Gente eu dei duas vezes Você deu primeiro Aquela aliança Eu vou mostrar Tá ligado aquelas bolinhas coloridas famílias Nós descobriu lá Comprei lá na Gimiro Lá da minha colorida E vinha uns anelzinhos assim ó Aí eu falei Elei dá seu dedo aí Coloquei Aliança Gente essa aliança aqui foi a nossa Nossa primeira aliança Mas achou essa aliança aí cara Ó Essa é a primeira aliança Cadê? Tô sempre Ela era de ouro aqui mas aí Aí ela comeu achando que era chocolate Tem até o Adatta Mome E tudo Essa foi a nossa primeira aliança Ei família e Um dia dos namorados ainda Dia 12 de Dia 12 de junho de 2018 Eu dei pra ele a aliança 2010 parça Esse foi o jeito que você conheceu família Um jeito doido aí mano E sempre que você veio né Você é doido mano Você vai ser doido E agora a gente tá aqui ó Só vinha pra arrumar uma casinha Tamo juntinho aí Ela brigando comigo Brigando com ela É a gente briga muito gente Porque ele enche o saco É insuportável Insuportável quando ele acorda de bom humor Ah Ele fez assim hoje gente Quando ele acordou Falou ai Eu não quero falar com você Aí virou aquela bunda dele Pra mim Ficou lá aquela bunda fedendo Fedendo a cocô gente Tava fedendo sim Tava fedendo sim Tava fedendo Gente tava fedendo a cocô gente Mentira Tava assim É gente foi de jeito que nós conheci Aí nós arrumou aqui a casa Aí gente ele era mó gatão Ó vou mostrar pra vocês Ah tá ligado né Eu vou mostrar pra vocês Dá licença Vivaldo Que eu vou mostrar pra eles É eu sou bonitão Dá licença Ó gente Gostou Eu sou lindão ainda Não sei aonde Não sei aonde Não sei aonde Parece um caviar com rapadura Não sei aonde Ele é bonita gente Ele foi até pra Bahia Com os velhos Tirou foto na lancha Dos velhos Mostro pra vocês Dos velhos nada Era assim dos velhos Os velhos te bancava nas antigas Os velhos bancava ele nas antigas Tô falando Os velhos bancava ele nas antigas Ele levou ele pra Bahia Aí ele fala assim Que ele morou na Bahia um ano Mas ele tava lá com o velho É mentira Lógico que tava Por isso que você tem iPhone Gente ele tinha vários iPhone Porque os velhos pagavam pra ele É mentira Minha família era tudo de lá gente Não a família dele era de lá Mas o velho Teve pagar a passagem pra ele E Fala Bente agora pra eles Que velho que ele Bente agora pra eles Era o Florentino gente Não do velho Sabe nem o que ela tá falando Ganhou maior grana com o velho gente Por isso que ele andava nos pés Não vou te mostrar Vou mostrar pra vocês Cadê Vivaldo Os velhos Os velhos Gente aquele aqui ó Ele não Ele não Ele não Como é que fala Não colocava foto do velho Que ele tinha vergonha Cadê você apagou suas fotos Não Apagou sim Ah não não apagou não Gente Cadê Chegou já né Chegou Aqui Cadê Olha era uma bonita Esse que era o O O O Aqui que tá assim borrado Carregando Carregando Peraí gente Esse que era o negócio De Cabelo Que eu falava pra ele Se saia no banho Ele era bonita gente Meu vida Olha isso aqui Hum As casas da desana né Hum Ó Cadê Ó Cadê Sai bicho Gente tem um monte de bichinho da luz aqui Cadê Cadê Aqui ó Ele Ele é a namorada dele antes de ele me conhecer Cadê vai chegar na parte que ele tá lá com os velhos na lancha Aqui achei Ó Na época que os velhos pagavam as coisas pra ele Cadê Aqui ó Ó De avião filho De avião filhão Cadê Eu tô assim embaixo do Google Gente sério Ele foi Ó Mostra as meninas também Ó Que meninas As meninas aí ó Ó Ó As gatona Gente sério Gente sério A Gatinha A Gatinha A Gatinha A Gatinha A Gatinha A Gatinha O Eduardo era famosinho no Face filho Olha o tantão de curtida Aí Ele me conheceu Fiquei mais feio ainda gente Aí ele me conheceu e ficou no estilo Porque aí eu comecei a realçar a beleza Estilo que Ó Que urbano Ó Britney É imagem Ai gente olha aqui Cadê É outra foto Quando a gente Quando a gente só tinha um colchão Aquela casa antiga Dá pra ver? Ó Dá pra ver já E agora quando a gente Tem Uma cama E um sofá Mas a sala não tá mais assim Mas a sala mudou gente Não vejo a hora de fazer o tour Vai fazer o tour da hora pra vocês Olha que lindo cara Tá vendo a nossa evolução Tá vendo a nossa evolução Tá vendo a nossa evolução Então gente a gente conheceu assim certo Espero que vocês já gostaram do vídeo aí mano E amanhã tem mais vídeo Tem? Tem Tem? Gente vai sair vídeo todo dia agora então Todo dia agora então pra vocês entendeu? E é isso aí mas espero que vocês já gostaram do vídeo Deixa muito like aí E nós conhecemos desse jeito mano Obrigada gente agora vou tomar banho Vai tá fazendo assim Até o próximo Tamo junto família Tchau